A festa estava pronta, a torcida do caçula do futebol profissional coloriu de verde e amarelo o estádio Albertão. No sábado, o Atlético Piauiense recebeu o comercial no jogo que fechou a sétima rodada da Série B do Campeonato Piauiense. Era o jogo do acesso do CAP, a primeira divisão do futebol estadual. Mas o comercial adiou a comemoração do líder, que amargou sua primeira derrota na segundona. Bora ver aqui então como é que foi esse jogo agora. Na tela do jogo aberto, Piauí. Os atleticanos estavam na expectativa. Era o jogo do acesso do Atlético Piauiense. O time só precisava vencer o comercial para estar na Série A do Piauiense de 2025. Mas em campo o cenário foi outro. O bode não deu moleza para os donos da casa e começou pressionando pelo lado direito. Só que aos dois minutos, Wesley Smith abriu o placar em uma jogada pela direita. Mas o gol foi anulado pela arbitragem. O camisa 9 do CAP ainda teve mais chances. Em um novo lance invalidado, mandou por cima do gol. Aos 40 minutos, Rafael Araújo do bode quase balançou as redes com um cabeceio que acertou o travessão. A segunda etapa começou e logo um pênalti foi marcado. Em jogada pela direita, Lenilson sofreu uma falta dentro da área e a arbitragem assinalou o pênalti. Dois Santos foi para a cobrança e marcou o gol. Os donos da casa ficaram desorganizados e não conseguiram se reencontrar em campo. A melhor oportunidade veio com Felipe parar no finalzinho da partida, quando arriscou de esquerda, mas Jailson fez a defesa. Sendo assim, os visitantes conseguiram manter o resultado, controlar a partida e quebrar a invencibilidade do CAP, deixando o sonho do acesso rival para a próxima rodada. O resultado não agradou o técnico do CAP, que reconheceu que sua equipe não jogou como deveria. Olha, claro que ninguém quer perder nunca, mas eu sou muito justo nas minhas análises. Nós tivemos o resultado que merecemos, nós não fizemos por onde merecer. E a vitória do comercial foi justa pela produção das duas equipes desde o início do jogo. Fizemos um primeiro tempo extremamente abaixo da média do que nós tínhamos proposto. E no segundo tempo, tomamos logo um gol no início. Aí lutamos, brigamos, buscamos, mas não foi possível buscar o gol de empate. É ter tranquilidade, porque os grandes vencedores têm que passar por momentos difíceis, não vai ser a derrota que vai nos abalar. Nós temos a possibilidade de buscar o acesso na próxima terça-feira. E já vamos nos apresentar amanhã de manhã, que já estava marcado pelo que dizia a tabela. Na verdade, a gente sabia da dificuldade que ia enfrentar. Mas sabíamos também do desejo que nós tínhamos de conseguir a vitória. Até porque um campeonato, como sempre falo, um campeonato curto como esse, você tem sempre que estar pontuando. Independente se você enfrentou um líder ou não. O nosso desejo é vir aqui fazer um bom jogo como nós fizemos. E graças a Deus conseguimos uma vitória. É bem verdade que enfrentamos uma equipe qualificadíssima, uma equipe com as suas qualidades. Mas graças a Deus, Deus nos abençoou e nós conseguimos uma grande vitória.